Alô, meus amigos da melhor idade, venha você também para o nosso encontro, viva a maturidade! Gente dos quatro cantos aqui se reúne, lá vem caravanas de várias cidades São organizadas por coordenadores, que tratam a todos com dignidade Ao romper o dia embarca nos ombros, fazem oração com fé e humildade Pedindo a Deus a proteção divina, a mais o encontro da melhor idade A melhor idade se junte com a gente, procurem os grupos e façam a inscrição O mais importante é ter felicidade, dançando embalado por esta canção Aqui nossa gente não tem preconceito, pois perante Deus somos todos iguais Aproveitem bem a cada momento, que siga em frente você é capaz Venha você também participar do nosso encontro, gente dos quatro cantos com Tony Matias Você que me ouve eu te faço um convite, venha conhecer o encontro regional Vem ver a pureza, vem ver a alegria, estampada no rosto do povo em geral Vem dos quatro cantos Bertone e Matias, tocando a sambona, teclada e violão E a pista incendeia de tanta alegria, e o povo dançando e achando bom Para quem não dança, escute um conselho, não fique em casa e venha pra cá De volta a alegria e não a solidão, nem ver os amigos e compartilhar A gaita tocando e o povo dançando, todos condensando, fazendo amizade E muitos abraços, suspiros e beijos, a mais um encontro da melhor idade Fui uma criança que amadureceu, mas nunca deixei de sorrir e cantar Não me preocupo com a minha idade, e vejo sem pressa o tempo passar Meus cabelos brancos são o resto da infância, que mostra o passado de luta sem fim Nesta longa estrada fui um peregrino, seguindo o destino que Deus fez pra mim É assim o nosso encontro, gente dos quatro cantos, viva a maturidade, fecha a gaita gaiteiro